Qual o projeto de docinho? Posso ir? Posso. Vem, Muvucão. Vem, vem aqui. Vem, vem, Muvucão. É gravação, não tô brincando. Vem, sai daí. Ela chegou já? Vou dar aquela enrolada. Lembra daquela música, Like a Bridge Over Trouble Water? Que música é essa? Like a Bridge Over Trouble Water. Viu? Falei inglês mal pra caramba, ela entendeu direitinho. Boa tarde, classe. Boa tarde. O que significa? Like a Bridge Over Trouble Water. Vou dar uma dica. Like a Bridge Over Trouble Water. Uma ponte sobre uma água... Estubuleira. 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 Tem sua expressão corporal melhor que a minha. Vocês estudam com música também, não? Tem... Canta aí na sala? De vez em quando. Você sabe qual é a música que você mais gosta em inglês? Dingle Bells. Leva aí, mais alto, hein? Dingle Bells, dingle Bells, dingle Bells, dingle Bells doer. Olha fora pra somar. Olha fora pra somar. Eu achei que essa foi um pouco ruim, mas só mora. Qual é a coisa mais enjoada, Vinicius? É. Pra falar, pô... Ah, e quando tem uma palavra que enrola, assim, por exemplo, o pessoal... Diz uma. Ah, olha, sinceramente, é básica, mas até hoje eu me concentro lá... Pra falar. Vai lá e manda. Manda, Vinicius. Manda, Vinicius. Manda, Vinicius. Manda, Vinicius. World. Eu achei que o mundo dele é o interior do São Paulo. Tem World, Porteira, Morta, né? World. World. Humilhou! Humilhou, arrasou. Vai lá, vai lá. De novo? É. World. Não, obrigado. Você vê que a tensão é minha, foi só sorte de iniciante. Que tipo de música você mais gosta? Ah, sei lá. E a The Champion. Quem canta? Queen, aquela? Rock and roll. Rock and roll. A gente enrola mesmo em português, né? Que incrível. E a música do Titanic? Quem é, meu Deus? Crescente. Ah, eu vou ter que guess? Ok. How are you? Fine, and you? Fine, thanks. Hi, people. Welcome to Mubuca. Thank you. Let me introduce to you your two new fellows. Hi. Sandy and Junior. Como era a tua casa, teu pai falando? Gente, muito... E sabe o que quer dizer nickname? Apelido. 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 Por que Sandy and Junior have an American and English nickname? Because our real name are Sandy and Junior. Ah, it's not a nickname. Our real name, it's not a nickname. O Titanic, você sabe a tradução toda do inglês pro português? Sim. Então, vamos lá. Essa letra não é pra professora, é pra médica. O professor tem que ser mais... Vou tentar. Ele tá banhando no meio do oceano, o Atlântico. É, faltou um lado, a cross. É, faltou um lado, a cross. A cross. Podia duas pessoas soprarem aqui embaixo, vocês duas, pra dar aquela ideia de vento? Vem, vem. Um, dois, três. Near, far, wherever you are, I believe that, and you're here in my heart and my heart here. Aqui tem um lugar que é a muvuca da muvuca, que guarda tudo o que sobrou de outros programas. Aí eu vou levar vocês junto, aí a gente vai procurar o que pode virar um iceberg, o que pode virar um barco. Vamos produzir um clipe. This is the ocean. This is the ocean. Preciso de barco, marinheiro, iceberg, ondas, vento. É, eu tenho agora um papel muito bom pra cada um de vocês. Vou pegar um. Morrer. Vocês podem ficar boiando mortos na piscina, que tal? Isso, vamos treinar. Um, dois, três. Morto. Ih, olha só, ele tá muito bem, olha. Aí no final, você fica só com aquela mãozinha assim, ó. E cai, e se afoga, tá? Help. Help! Help me! Help me! Help! 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 Isso, melhorou. Help! 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 We need. Tower. Toe. We need. Toe. And you're here in my heart And my heart will flow on and on And you'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will flow on and on And my heart will flow on and on And on the morning, I'm on the streets of the city of Rio de Janeiro And even though it's early morning, there's a lot of people on the street doing a lot of things This clip of Titanic, I brought totalmente Sandy Jr. I'm going to get there and I'm going to take a martelar from Marlene Matos You're in the Muvucar, out of the Muvucar You gave me a tchau to the Muvucam and the Muvucat? A tinella Papai and mamãe are behind the scenes A mamãe always follow the papai when they can You're going to go to the Chucha? Yes But it's just to sing or a interview? It's just to sing What are you going to sing? Titanic Titanic You still can listen to the Titanic? I'm going to do it I'm going to put it on the CD of the Celine Dion and Osco I'm going to do it You work a lot here in Rio, in Sapporo You still live there in Campinas It's not complicated? You have to move more It's a lot It's a lot But why are you still there? Because I think we don't want to There is a city civilized city There's everything that São Paulo and Rio have But it's still interior Entendeu? But do you want this life that are You always have to live a normal zone And sleeping in the house of my friend And would not be anything No, there's nothing There's nothing Like of course in the mood And say you can't do anything Do you do it Sometimes we can't actually Which is what happens You travel a lot Sometimes we willessa in a lot But we never think about it Why do you do it? Júlia, de continuar cantando, você acha que sempre você vai fazer isso? Eu tenho muita vontade de aprender cada vez mais, sabe? Eu pretendo fazer faculdade de música para aprofundar mais. Mas quando vocês começaram, vocês acharam que aquilo ia durar um tempinho, que era engraçadinho porque vocês eram pequenininhos? Ah, eu não. Sempre pensei que eu queria para sempre. E aí você fica o tempo todo com ele, não sei o que, irmão e geral briga muito. É, mas esse que é legal, porque a gente... Não, eu estou vendo, vocês estão o tempo todo de mão dada, você cuidando do cabelo dela. E a gente, por exemplo, quando a gente está aqui, a gente está junto. A gente está junto, a gente está sempre junto. Se não se desce bem, não ia dar certo, né? E às vezes, por exemplo, quando eu vou... O que aconteceu assim? Dei dormir na casa de um amigo. Ai, eu fico morrendo de saudade. Aí a gente fica com saudade. Chega em casa, eu ligo para ela, Sandy, mãe, pai, sabe? Quantos anos você tem que você obedece ela? Ela exerce o direito de uma mãe velha? Ela é mandona. Eu sou mãe zonas de união. Ela é mãe zona. Ela não mandona, hein, gente? Ela é mãe zona, ela cuida muito de mim. É difícil mudar de criança para adolescente, Júlio? É uma frase chata, difícil? Eu acho que para a gente que convive muito com adulto, sabe? A gente está sempre viajando com a equipe, com a nossa mãe, a gente está sempre com adulto. Com o adolescente, o pessoal da nossa cidade é mais no colégio, na academia, de criança, coisa assim. E... Então a gente levou isso melhor, eu acho, né, mãe? A gente conseguiu levar isso mais fácil. Estou dando tudo. É, a gente não ficou adolescente rebelde. Você se apaixona muito fácil? Ai, eu estou acostumada faz tempo. Jura? Por quem? Alguém lá, desconfio. Mas ela está namorando firme? Não, não estou namorando firme. É, é um amor assim platônico. Como é ser o pai da noiva? Não, não. Você tem esse filme, você já imaginou essa situação, porque daqui a pouco não é festa de 15 anos, que ela vai casar, que você vai ter que... Sabe, Regina, que eu me... Foi na festa de 15 anos, que me conscientizei mais. Diz que ela não era mais uma criança, que ela já era um adolescente, e que as coisas teriam que mudar. Você acha que você vai segurar bem isso? Ou que vai ficar doidinha? Eu achava que ia ser muito difícil para mim. Mas depois, essa história de estar gostando de alguém, no começo de uns filmes danados, sabe, aquela coisa, foi uma minha filhinha e tal. Ficou mais acostumada agora. Foi me acostumando mais com a ideia. Eu acho que não vou ser um pai chato, não. Eu achava que era muito antiquado, que a gente sempre teve uma indicação mais... Mas ele está entre... Eu não gostava muito de falar no assunto, não. Eu falava tudo para a minha mãe, ele estava perto, mas ele dava um jeito de... Na hora do almoço, sabe, aquele papo, de... Ele mudava de assunto. Você sabe, a mãozinha? Ligava no jornal? Quando ela dizia que estava apaixonada, essas coisas... Eu fiquei morrendo de dor, sabe? Mas isso aí faz tudo para a gente também, né? A gente não sabe o que faz. Gente, a gente vai levar uma surra da Marlene Mat. Estou atrasadíssima, acho que estão fazendo sinais. Eu adorei. Eu também. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente.